Can we clap our hands? We're so glad I can Can we clap our hands? Oi, eu sou a Mari e eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje sobre piedade. Em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 7 vai dizer assim Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas Exercita-te pessoalmente na piedade Pois o exercício físico para pouco é proveitoso Mas a piedade para tudo é proveitosa Porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Nós confundimos muito caridade com piedade. Caridade é quando você ajuda os outros, quando você dá as coisas para as pessoas Quando você tem aquela dozinha no seu coração E aí você vai, entrega marmita, vai fazer obras caridosas Mas piedade é muito mais profundo, sabe? Piedade a gente confunde muito Ah, tem piedade daquela pessoa, tem piedade de mim O que é piedade, Mari? Piedade é você dar o que é devido Não somente para pessoas O que eu quero falar hoje com vocês é a piedade 1 Timóteo 4, 7 É a piedade de dar a Deus o que é devido Quando Paulo fala a Timóteo Exercita-te a ti mesmo na piedade Ele não está falando que a piedade vai ser uma coisa gerada de um dia para o outro A piedade precisa ser exercitada Você precisa todos os dias exercitar a sua alma e o seu espírito A dar a Deus o que ele merece, sabe? E o que Deus merece? Deus merece tudo Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, você precisa disciplinar a sua alma a renunciar todos os dias A dar a Deus o que ele merece todos os dias E essa renúncia, ela não pode ser uma renúncia com tristeza Mas ela precisa ser com prazer, sabe? A gente precisa entender que dar a Deus o que ele merece Precisa vir de um coração totalmente devoto, apaixonado E que ama ao Senhor entregar tudo, sabe? Que ama entregar a Deus o que ele merece E ele vai dizer no versículo 8 que a piedade para tudo é proveitosa A piedade para tudo é proveitosa Então, o que você recebe hoje de Deus sendo piedoso É uma promessa de vida eterna, de vida abundante De hoje e de eternamente Você precisa entender isso Que a piedade, ela vai ser proveitosa para a sua vida hoje E para a sua vida eterna Então, hoje o meu conselho é para você Exercite a sua alma a dar a Deus o que ele merece Porque isso vai te ajudar a ter uma vida abundante hoje E uma vida eterna, uma vida plena Amém? E é isso Nos falamos mais tarde É isso Muito obrigada Tchau Oi, bebezinho É uma lavulose da minha vida Tchau Não, não é isso.